Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria Perto nunca bastava Dessa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca parou Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Eu não consigo me pertenceu 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 Obrigado.